Esse cartão, por que eu falo que ele é fácil? Lógico, de todos aqui, desses quatro aqui, ele é o mais difícil. Só que ao mesmo tempo, ele é o mais fácil. Isso não significa que ele é um cartão bom. Eu não estou falando isso. Só para vocês entenderem. Vamos começar, então, pelo cartão Deikoval. Vamos começar pelo Deikoval. Esse cartão aqui, por que ele é fácil? Porque a política dele, a regra desse cartão, ela é fácil para você conseguir. A regra desse cartão, ela se tornou muito fácil. Beleza? Então, esse cartão aqui, estão perguntando se o Portela joga na Face. O Portela é diretor da Face. O Portela é o chefão da Face. Você não me viu com o moletom que ele me deu de presente? Ele me deu uma blusa de moletom da Face. O Portela é chefão. Está vendo aí, ó? O Portela é chefe, é o líder. É o que manda em tudo lá na Face, nesses jogos aí que tem, né? É o Portela, nosso parceiro, membro do canal, um luxo, né? Eu tenho a honra de tê-lo como amigo aqui. Uma beleza. Então, gente, vamos falar do Deikoval. Esse cartão, por que eu falo que ele é fácil? Lógico, de todos aqui, desses quatro aqui, ele é o mais difícil. Só que, ao mesmo tempo, ele é o mais fácil. Isso não significa que ele é um cartão bom. Eu não estou falando isso, tá? Só para vocês entenderem. A ideia aqui não é falar se o cartão ele é bom ou ele é ruim. A ideia é falar para vocês os cartões mais fáceis de ser aprovado, tá? Bem, eu não conheço ninguém que não tenha esse cartão Black da Deikoval dessa forma que eu vou explicar para vocês. Eu não conheço ninguém que não conseguiu. Então, vamos lá. Eu vou pedir para o Edinho postar, Carlos, o link aí da Fórmula 1 e também do Tudo Azul, tá? O Edinho vai colocando aí para vocês na imagem, tá? O Edinho vai colocando para vocês aí, tá bom? Então, vamos lá. O Deikoval. Como que eu pego esse cartão Black do Deikoval? Esse talvez seria o único que seria o mais complicadinho por causa de investimento, tá? Mas esse cartão do Deikoval, se você colocar R$70 mil na conta do Deikoval, você vai, lógico que tudo aqui se passa por análise, mas esse cartão aqui, R$70 mil te daria um cartão com R$50 mil de limite. E esse cartão do Deikoval, ele praticamente não teria anuidade, enquanto o investimento se mantê lá. Se você tirar o investimento desse banco, você vai ter anuidade de R$25,00, que também é pouco. Mas, se você gastar R$5 mil por mês, você isenta anuidade desse cartão também. Então, o Deikoval seria uma forma de você conseguir o cartão através do investimento, que é R$70 mil, tá? Então, você teria R$70 mil aplicado no Deikoval, você vai ligar na central e informar que você fez o investimento, tá? E você, então, pegaria o cartão Black na sua casa. Você pode solicitar três cartões adicionais desse cartão, tá? Três cartões adicionais. Leandro, o Deikoval tem benefício de sala VIP e tal? Se você pegar o cartão titular e três adicionais, os três vão entrar na sala VIP da Mastercard Black 1 e 2, de graça e limitadas vezes. Só que ele não tem lounge aqui, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ele não tem lounge aqui. Vamos lá. Você vai baixar o aplicativo e tal, não tem lounge aqui, tá? Mas é um cartão Black. Pra quem não consegue ter nenhum cartão Black e é dificultoso pelos bancos, seria uma possibilidade que você teria para colocar aí com o Deikoval, tá? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Vamos lá. Ó, zero, zero visita. Tá, ó. Ó lá. Zero visita, tá? O Deikoval não tem visita. Grátis no lounge aqui. Tem que pagar. Mas você teria o acesso à sala VIP da Mastercard Black, tá? 1 e 2. Show. Beleza? Então assim, nas condições de cartões de crédito Black fácil, ele seria uma possibilidade pra quem tem investimento. Talvez tenha lá 50 mil. 50 mil pega o Platinum. E 70 mil pega o Black. Então seria uma forma de você conseguir ter esse cartão aqui, tá? Então, a forma de ter o Deikoval é através do investimento. 70 mil reais você pega o Black do Deikoval. Tá certo? Maravilha. Show de bola. Vamos aqui no cartão agora no Visa Infint da Rico, tá? Vamos na Rico. Esse cartão aqui, vocês vão ver que é um cartão de crédito com o logo First Edition, né? É um cartão bonito, tá? Não sei se vocês já viram. Deixa eu mostrar ele de perto pra vocês. Ó. Deixa eu mostrar ele pra vocês. De perto. Tá, ó. Deixa eu mostrar ele de perto pra vocês. O que ele é? Ele é idêntico com a XP porque a XP é que emite ele, tá? Esse cartão, ele tem esse brilho desse azul metálico, esse nome rico, laranja horroroso, First Edition, edição limitada, o Visa Infint bonito e atrás do cartão, Leandro Vieira e XP Ink, tá? Que é onde emite o emissor, né? A XP. Mas é um cartão assim, com azul metálico, muito bonito, tá? E a XP é a mesma coisa. A XP tem a mesma versão aqui atrás. Ele parece um metal, tá? Esse cartão aí, ele parece um cartão de metal da Rico, tá? Mas não é. Bem, Leandro, esse cartão, como que eu faço? Ele de todos é talvez um dos mais fáceis. Só vai perder pro Inter, tá? Mas esse cartão aqui, como que você adquire ele? Esse cartão, basta, basta você fazer um pequeno investimento de mil reais. Se você investir mil reais, apenas mil reais, se você investir mil reais na Rico, ele vai habilitar pra você a função crédito desse cartão. E esse cartão, diferente do Decoval, que tem que colocar 70 mil reais, esse você coloca mil reais e a Rico vai fazer análise e se aprovar você, esse cartão pode chegar a um por cento de cashback, tá? Então, gastos a partir de três mil reais, você ganha um por cento de cashback nas suas compras. E, compras abaixo, né, de mil reais, de mil reais, por exemplo, você não vai ganhar nada. Mas se você gastar, por exemplo, mil e quinhentos, você vai ganhar zero ponto e cinquenta de cashback. E acima de três mil, você vai ganhar um por cento de cashback nesse cartão. O bom desse cartão da Rico, que existe a possibilidade de você ganhar cashback. E o bom desse cartão da Rico, que ele traz todos os benefícios que o Visa Infinity tem. Segundo de viagem, de carro, proteções, garantias, tudo que o Visa Infinity tem, o da Rico tem também, e não tem anuidade. O mais legal de tudo é que não tem anuidade nenhuma. Então, você pode ter esse cartão da Rico tranquilo, que se comprar, comprou, ganhou cashback, se não comprar, não vai pagar anuidade. Então, é uma possibilidade de você ter esse cartão. É o mais fácil aí da bandeira Visa Infinity para você ter um cartão como esse. Leandro, tem acesso à sala VIP? Exatamente como o Decoval, não existe acesso grátis na sala VIP com este cartão. O que você teria é como emitir o Visa Pass, que eu vou mostrar para vocês aqui, junto ao Visa Pass. Tá? Então, o que vai acontecer? esse cartão da Rico, ele te possibilita você passar com prioridade no Terminal 2 e 3 no Visa Fast Pass. O que é Visa Fast Pass? Você vai clicar aqui, GRU Airport, vai abrir para você esse Visa Fast Pass e vai falar para você qual é o aeroporto que você quer usar. Você quer usar no Terminal 1, desculpa, no Terminal 2 ou no Terminal 3. Tá? Vamos supor que você coloque Terminal 2. No Terminal 2, quantos passageiros você vai querer que vá com você passar pelo Visa Fast Pass? Eu mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. O máximo 6 pessoas. 6 pessoas, clique em Continuar, vai gerar um QR Code e esse QR Code vai me dar a possibilidade de levar comigo 6 pessoas. E nós vamos passar com prioridade no Visa Fast Pass. Beleza? Show? Então o da XP daria o Visa Rico Infinity te daria essa possibilidade entre o Terminal 2 ou o Terminal 3. Você pode escolher qual terminal que você vai fazer isso. Tá certo? Maravilha. Toque, 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 toque. Então seria um dos benefícios a mais que o Visa Infinity teria para você no Visa Fast Pass. Show? Maravilha. Toque, toque, toque. Beleza? Pronto. Tirando esses dois cartões que aqui é 70 e aqui é R$ 1.000 Vamos sair um pouco do investimento. Vamos falar do cartão que não precisa de fazer esse tipo de jogada, né? Então vamos lá. Esse cartão do Inter, esse cartão Black do Inter, como que eu consigo ele? Vamos supor que você seja um cliente Inter Gold. Inter Gold. E o Inter, você abriu a conta no Inter e o Inter não te deu nenhum real de limite. Nenhum real de limite. O que você pode fazer? Seu cartão é débito. Correto? Seu cartão laranjinha é débito. Correto? O que você vai fazer? Você vai lá no setor de investimentos, são dois, poupança, cartão de crédito, CDB, cartão de crédito. Você vai colocar lá R$ 600. Só R$ 600. Só R$ 600. E vai comprar o plano Inter do Gourmet. R$ 450. Uma vez por ano. Vai te sobrar R$ 150. Quando você ativar o Inter do Gourmet, em até sete dias, vai abrir na imagem do Inter do Gourmet a opção cartão de crédito Black. Você pede esse cartão para se transformar em Black. E aí, esse cartão do Inter, ele vira um Black com os R$ 600, com os R$ 150 que você colocou no investimento. Ou seja, você tem um cartão Black com o investimento atrelado ao que você colocou. É o mais fácil de fazer isso. Com apenas R$ 600. Por que R$ 600? Porque R$ 600, você vai pagar R$ 450 do plano, que é o Inter do Gourmet. Vai te sobrar R$ 150. E por que R$ 150? Porque se você precisar passar o cartão na sala VIP, tem seis acessos, pode ser que o Inter te cobre uma taxa, mas depois ele devolve, mas tem que ter um dinheirinho na conta do cartão para usar a sala VIP. E aí, o cartão te daria seis acessos à sala VIP do Lounge Key. Diferente do Decoval e do Rico, o Inter te dá seis acessos ao Lounge Key. E também te dá acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black 3, a sala VIP da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos. Então, você teria a possibilidade de ter um cartão Black também com essa facilidade de conseguir o seu Black, talvez o Black dessa forma o mais fácil do país. bem, me sobra aqui, lembrando que o Inter não tem anuidade e que esse cartão te dá 1% de cashback. Ou, agora, você vai ganhar a cada R$2,50, um ponto. A cada R$2,50, um ponto no Black do Inter. Então, assim, é muita vantagem para um cartão só. Para quem não tem nenhum, se torna um cartão legal para você ter. Tá? Beleza? Leandro, até agora, você falou de cartões com sala VIP. O Decoval, eu posso levar alguém na sala VIP? O Decoval não tem acesso de graça na sala VIP do Lounge Key. Só da Mastercard Black. O Decoval, você pode levar três acompanhantes na sala da Mastercard Black 1 e 2. Só que cada acompanhante vai pagar R$130,00. Se você der o adicional do Decoval para os acompanhantes, aí eles não pagam nada. Tá certo? O da Rico, eu posso levar alguém na sala VIP? O da Rico, todos os acessos serão cobrados R$32,00. Não vale a pena. Tá? O do Inter, são seis acessos no Lounge Key. Eu posso levar alguém comigo na sala do Lounge Key usando o Black do Inter? Não pode. É somente o titular do cartão. Tá? Somente o titular do cartão. Tá certo? A não ser que você seja um cliente com investimento e tenha quatro adicionais grátis. Aí você pode levar. Tá? Apoio e Type Apoio 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 Tchau, tchau.